Música Livro de Mateus capítulo 25, a partir do verso 1º em diante, vai falar da parábola das 10 virgens. Que diz assim a palavra do Senhor. Então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o noivo. Cinco dentre delas eram nércias e cinco prudentes. As nércias tomaram para si lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes além das lâmpadas levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo foram todas tomadas de sono, adormeceram. Mas a meia noite ouviu-se um grito, eis o noivo. Sai ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens, e prepararam as suas lâmpadas. E as nércias disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite. Porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam não, para que não nos falte a nós, a vós outros. E de antes aos que vende e comprai. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas, entraram com ele para as boldas. E fechou-se a porta. Mas mais tarde chegaram as virgens, nércias. Chamando Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo, que não vos conheço. Vigiai, pois porque não sabeis o dia, e nem a hora. Glória, ou glória. Irmão, quando eu li essa passagem. O que me chamou a atenção, pode-se assentar irmãos. O que me chamou a atenção nessa passagem. Foi a porta. Quando falou de porta. A Bíblia nos diz que. Saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas, entraram com ele para as boldas. E fechou-se a porta. E a Bíblia diz também, nós lemos aqui. Que quando aquelas loucas, ou seja, as imprudentes chegaram. Bateram na porta, dizendo, abre, abre a porta Senhor. E o Senhor disse, não vos conheço. Sabe o que nos chama a atenção? Dentro desta palavra. É a porta. Quando nós falamos de porta, nós pensamos em casa. E quando nós falamos casa, porta, portal, ou algo assim. Nós podemos imaginar uma passagem, uma porta. Algum lugar que nós passamos, que nos leva em algum lugar. E se nós formos olhar para a palavra de Deus. Nós vamos contemplar, desde lá do começo, lá em Gênesis, capítulo 3. Quando Adão e Eva, eles foram. Deus expulsou eles do jardim. E a Bíblia diz que Deus colocou dois quirubins no caminho, ou na passagem. Que dava para o jardim do Éden. Ou seja, para a porta do jardim do Éden. Deus trancou aquela porta. Fechou. Porque com os quirubins ali, não passa ninguém. Não entra ninguém. Aleluia. E se nós formos olhar também para a passagem, também no livro de Gênesis. Nós vamos observar ali no capítulo 7, onde fala a história de Noé. Onde ele nos conta, ou seja, a palavra de Deus nos conta acerca do dilúvio. E que quando veio o dilúvio, ou seja, quando Deus desceu juízo sobre a terra. E que encheu de água aquilo tudo. A Bíblia nos fala que quando os animais entrou na arca. Quando Noé entrou na arca. Deus fechou a porta pelo lado de fora. Que triste será. Quando nós chegarmos lá no céu. E Deus falar, usar esta palavra. Apartai-vos de mim, pois não vos conheço. Aleluia. Quando nós olhamos para esta passagem. Nós podemos observar. Que Deus, Ele fala profundamente. Que nós devemos ser prudentes. Que nós devemos ser hábeis na palavra de Deus. Que nós devemos ser hábeis. Ou seja, devemos ser prudentes. Para com as coisas de Deus. As obras de Deus. E não agir de qualquer maneira. Não deixar as coisas dizer, como diz por aí. Deixa a vida me levar. Não. Nós temos que nos controlar. E nos colocar diante de Deus. Para que quando nós estivermos. Num ponto ou numa situação. Deus poder nos acudir. Deus poder nos olhar. Deus poder estar conosco. Porque se nós. Quando nós estivermos. Cheio de pecado. Cheio de imundícia. Com o corpo. Todo imundo. De pecado. Pecaminoso. De coisas terríveis. Deus. Ele vai estar. Fechando as portas para mim. E fechando as portas para você. Se nós não entrarmos na presença de Deus. Se nós não nos colocarmos diante de Deus. E na brecha de Deus. As portas nunca vão estar abertas para nós. As portas vão estar sempre fechadas para nós. Porque aí. Lucas 13 e 25 diz assim. Quando o dono da casa estiver levantado. E fechar a porta. E vós do lado de fora. Começar a bater. Senhor, Senhor. Abre-vos a porta. Ele responde. Ele responderá. Não sei de onde sois. Ou seja. Ele não nos reconhece. Porque nós estamos cobertos de pecado. Porque nós estamos cobertos com a imundícia do mundo. Quando Deus mesmo nos fala. Que aquele que vive no pecado. O mentiroso. O adúltero. O feiticeiro. O mentiroso. O avarento. Esses não herdarão o reino dos céus. É bem verdade. Mas quando a Bíblia também nos diz. Que aqueles que creem no Senhor. Que confessam Jesus como Salvador. E que tem bons frutos. E que dá bom testemunho. Aleluia. Esses irão alcançar a salvação. Aleluia. Deus nos dá uma nova chance. Quando nós temos essa atitude. Quando nós temos esse jeito. Ou quando nós temos essa vontade de mudança dentro do nosso coração. O Senhor Jesus. Ele nos dá uma nova chance. Para que nós possamos se redimir de nossos erros. Se redimir de nossas falhas. Se redimir de nossos pecados. Para que as portas não se fechem. Diante de mim. E diante de vós. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão. Nós estamos aqui. Tentando. Levar você. A adorar a Deus. Tentar você. A esboçar alguma coisa. Tentar você. A mostrar a Deus. A sua atitude. Para com Ele. De glorificar. De adorar. De pedir a Ele. Deus. Eis-me aqui. Me abençoe. Não feche as portas para mim. Mas abra as portas para mim. Jesus. E Deus fala no nosso coração. No meu. No seu. Me dá uma chance. Deixa eu entrar no teu coração. Que eu vou abrir a porta para você. Deixa eu entrar. Deixa eu fazer morada. Onde é lugar de direito meu. Para que eu possa direcionar você. Aleluia. Oh glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meu Deus. A palavra de Deus. Ela nos revela. O certo. E o errado. Basta nós. Acreditarmos. No que a Bíblia está nos dizendo. Basta nós. Seguirmos o que a Bíblia está nos falando. Porque a Bíblia é um manual de vida para nós. É como se fosse um aparelho. Que você compra. Uma panela. Um rádio. Um celular. Vem com um manual de instruções. Como o uso correto daquela mercadoria. Aqui está a Bíblia nos ensinando como agir. Como falar. Como se portar. Como andar. Como estar vivendo nessa vida. Aleluia. Deus ele nos quer. Que nós vivamos uma vida santa. Uma vida digna. E ele nos dá uma chance. No livro de Oseias capítulo 2. E o versículo 14. Livro de Oseias capítulo 2. O versículo 14 diz assim. Portanto, eis que eu a trairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Versículo 15. Lhe darei e dali suas vinhas e o vale de Acor por porta de esperança. Aleluia. Porta de esperança. O Senhor tem uma porta de esperança para mim. E uma porta de esperança para você. Se você está desanimado. Se você está perdendo a sua fé. Se você está perdendo a vontade de vir para a igreja. Se você está perdendo a vontade de lutar. Ei, se você não acha mais nenhuma porta aberta. O Senhor está falando. Eu tenho uma porta de esperança para você. Eu tenho uma porta de esperança. Entra por ela. Aleluia. Aleluia. Meu Deus. O Senhor tem um escape para mim. Um escape para você. O Senhor tem uma válvula de escape. E Ele não vai deixar você perecer. Porque Ele foi quem te criou. Ele te conhece. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe o que você está precisando. Aleluia. Mas o adversário da minha alma e da sua alma quer pará-lo. O adversário da minha alma e da tua alma. Ele não quer deixar nós prosseguir. Ele não quer deixar nós marchar. Aleluia. Mas nós temos que viver essa esperança. Temos que ter no nosso coração. Eu vou um dia, eu vou encontrar essa porta aberta. Essa porta não vai estar sempre fechada. Essa porta não vai estar sempre fechada. Ela vai se abrir. Essa porta vai se abrir. Eu vou passar por ela. Eu vou alcançar minha bênção. Eu vou alcançar minha vitória. Aleluia. Aleluia. O crente tem que viver assim, irmão. De fé em fé. O crente tem que viver assim, irmão. Acreditando no impossível. Acreditando naquilo que não existe. O crente tem que acreditar no sobrenatural de Deus. Porque senão de que vale você ser crente? Acreditar só naquilo que você vê? Acreditar naquilo que você sabe que já existe? A Bíblia fala do grão de mostarda. Se você tiver uma fé tão pequena. Quanto a um grão de mostarda. O que Deus está comparando, pastor? Que o grão de mostarda é o menor dos grãos. É a menor semente que existe. Mas quando ela é jogada numa terra boa, ela cresce a maior das árvores. Oh, glória a Deus. É assim que o crente tem que viver, irmão. Acreditando no sobrenatural. Acreditando que aquilo que você não enxerga o possível, ela é possível na sua vida. Se você tem um sonho na vida, lute. Busque por esse sonho. Se você tem vontade de alcançar um objetivo. Dê o primeiro passo. Eu tenho vontade, irmãos. Eu tenho vontade, irmão, de comprar um carro novo. Eu tenho vontade, irmão, de comprar uma casa nova. Ore a Deus. Peça direção a Deus. E dê o primeiro passo. Vai pelo menos no banco. Vê se dá financiamento. Aleluia. É acreditar no sobrenatural de Deus. Se você ficar assim, ah, eu não sei, não sei. Você vai ficar no não sei pro resto da vida e nunca vai realizar os seus sonhos. Se você tem um objetivo, lute por ele. Se você tem uma meta a alcançar, lute. Brigue por essa meta. Se você tem um projeto, coloque ele no papel. Eu já coloquei. Então coloque ele nas mãos de Deus. Se você tem algo a realizar, coloque nas mãos de Deus. Entrega nas mãos de Deus. Porque eu te garanto que essa porta, ela não vai ficar fechada pra sempre. Ela vai se abrir. Ela vai se abrir, irmão. Basta nós acreditarmos. Oh, glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus, ele nos incita, né? Ou seja, ele nos impulsiona a usar a fé. Ele nos impulsiona, não é isso? Ele fala, usa a fé. Usa a fé. Nós temos que usar a fé a trazer aquilo que não existe em existência. Trazer aquilo que não existe em existência. Eu me lembro até hoje, a minha esposa, ela falou aqui o testemunho, eu tinha um Opala branco, pastor, quatro portas, era o xodó. A minha sala não tinha sala ali ainda, era um cobertinho de eternite. E eu entrando com aquele carro, ela deu um grito, ah, parede. Eu, ah, pum. Falei, mãe, você tá louca, mãe. Que parede? A parede tá lá, dois quilômetros longe. Ela falou, a parede da minha sala. E a sala tá lá, em nome de Jesus. E daqui uns tempos eu vou dar outro testemunho, eu não, ela vai dar outro testemunho. O que tá acontecendo em cima da sala? Tudo pela fé. O pastor viu lá, né? Sabe quanto que nós tínhamos em mãos? Oito mil reais. Era garantido, oito mil reais nós tínhamos em mãos ali, pra usar. Nem isso, nem isso, pastor. Não deu. Mas pra estar onde está hoje, é Deus. É Deus. É Deus, irmão. Usa tua fé, irmão. Usa tua fé, irmão. Vai à luta, lute. Glória a Deus. Glória. Olha o que o Senhor Jesus tá dizendo pra você, lá em Apocalipse 3 e 8. Eis que ponho diante de ti uma porta aberta e ninguém pode fechar. Põe uma porta aberta e ninguém pode fechar. O Senhor fecha a porta. Para aqueles que não são de Deus, mas para aqueles que buscam a palavra de Deus, o Senhor tá dizendo, eu abro a porta. Eu abro a porta. E quando ele abre, ninguém fecha. Oh, glória. Eita, glória a Deus. Deus, ele é maravilhoso, irmão. Deus é bom. Eita, glória. E quando Deus nos dá uma esperança, que esperança é essa, irmão? Esperança de salvação. Esperança de uma vida digna. Esperança de uma vida abençoada. Esperança de uma vida próspera. Esperança de alegria no nosso coração. Esperança de viver uma vida em paz, em harmonia. Aleluia. Porque talvez, às vezes, vem crente na igreja. Como o pastor disse aqui, tem gente que toca 30 anos na igreja e não é crente ainda. Às vezes tem pessoas que vem na igreja 10, 12, 13, 14, 15 anos e não é crente ainda. Mas está com o coração duro. Está com o coração pecaminoso. Mas quando Jesus abrir a porta e dar essa esperança a ele, ele vai sentir no coração uma esperança. De uma vida suave, de uma vida alegre, de uma vida bondosa. E as coisas vão mudar. Eu tenho certeza. E tudo vai mudar. Sabe por quê, irmão? O crente tem que viver em novidade de vida. O que que é novidade de vida? Coisas novas tem que acontecer na vida do crente. Coisas novas tem que acontecer. O crente tem que andar em novidade. Tem que ter testemunho. O crente tem que dar testemunho. Eu conheci um irmão que dava testemunho de um guaraná que ele ganhava. E criticava. Nós estamos dando testemunho de um guaraná. Mas eu dou o testemunho de um guaraná. Foi Deus que me deu. Eu vou testemunhar. Quando eu conheci ele, ele era evangelista. Se ele achasse um negocinho na rua, ele dava o testemunho. Achei. Foi Deus que me deu. Colocou lá para me pegar. Irmão. Não, foi Deus que me deu. Hoje ele é pastor. Abriu o ministério dele lá no beija-flor. Está lá com a igreja. Trabalhando. Aleluia. Para Jesus. Para a glória de Deus. O crente tem que andar em novidade de vida. O crente tem que acreditar na oração. Eu vou dizer uma coisa para você, irmão. Você que está aqui. Não é para quem está lá fora. Não é para você que está aqui dentro. E eu vou falar sem medo de errar. Se você. Que frequenta a igreja. Podem até achar ruim comigo. Mas eu vou falar. Se você que frequenta a igreja. Não acredita na oração. Por favor. Não venha mais na igreja. Fique em casa. Não venha. Se você não acredita no poder da oração. Você não tem Cristo na sua vida. Você não acredita em Deus. Então não venha. Mas se há uma pontinha. De crença na sua vida. Então venha. Porque aonde há faísca. Há fogo. Aonde há fumaça. Há fogo. Deus vai acender essa brasa. E se tem crente aqui dentro. Que está com a brasa apagada. Deus vai soprar. Deus vai fumegar. E vai fazer essa brasa pegar fogo de novo. Aleluia. Basta você fazer o que? Abrir o teu coração para Jesus. Porque Jesus está dizendo. Apocalipse 3 e 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz abrir a porta. Eu entrarei e cearei com ele. Entrarei e cearei com ele. Em tua casa. Meu Deus. As portas vão se abrir, irmão. As provas vão ter que bater em retirada. A bênção vai ter que chegar. A renovação de vida vai ter que chegar. Meu Deus. A transformação de vida. Ela vai ter que chegar na tua vida. O caráter do homem é mudado. Quando Cristo entra na vida dele. Muda o caráter do homem. Aleluia. Meu Deus. Agora fazer como aquelas nércias fez. Dez. Cinco foram para a igreja. Debaixo de oração. E debaixo de jejum. Cinco foi para a igreja de qualquer maneira. Sem orar. Sem jejuar. Sem acreditar em Cristo. Sem confiar em Deus. Porque na maneira que elas estavam. Sem azeite nas lâmpadas. Aquelas cinco que tinham azeite. Estavam esperando a volta de Jesus. Iam na igreja. Porque sabiam que Jesus ia voltar a qualquer momento. Estavam preparadas. Mas as outras cinco foram na igreja de qualquer jeito. Sem oração. Sem jejum. Sem buscar a Cristo. E desacreditando na volta de Cristo. Como já ouvi muito por aí. Eu estou escutando há tanto tempo falar que Jesus vai voltar. E não voltou até hoje. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você sabe o dia que você vai... Capotar? Você sabe o dia que você vai... Entrar num paletó de madeira? Você não sabe, né? Pode ser daqui a pouco. Pode ser amanhã. Pode ser daqui a dois minutos. Dar um infarto. Morrer. E a hora que isso acontecer. Jesus voltou para você. O que Deus fez lá... Em Gênesis. No capítulo 7. Mandou chuva. Acabou com o gênero humano. Aquilo nada mais era que o julgamento de Deus. Na vida do homem. Julgamento. E a hora que você fechar o olho. A Bíblia diz. Que nós vamos comparecer. Diante do grande tribunal. E o julgamento vai ser justo. Ali não vai valer cor de pele. Ali não vai valer juiz. Não vai valer advogado. Não vai valer presidente. Não vai valer banqueiro. Dinheiro. O julgamento ali vai ser justo. Nenhum erro. Haverá. Justo julgamento. E nós, crentes, que servimos a Cristo. Temos que andar aguardando esse dia, pastor. Aguardando esse dia, igreja. Preparados. Preparados para o juízo final. Eu já vi o pastor fazer isso aqui. Fazer essa pergunta. Eu vou fazer do mesmo jeito que ele fez. Vou fazer, mas não me responda. Se Jesus voltasse agora. Como estaria a sua vida diante do tribunal de Deus? E aí? Como estaria? É difícil, né? Infelizmente. Nós temos que pensar nisso. Ninguém pensa. Ninguém pensa. Leva a vida do jeito que quer. Vive do jeito que quer. Mas não pensa no amanhã. Se ele vai estar aqui. Ou não vai estar. Se bem que nosso Deus disse que o amanhã não nos pertence. É por isso. Porque a vida humana é como o vento. Num sopro não está mais. É, irmãos. É difícil. Aleluia. Mas Deus falou que tem uma porta de esperança para mim. Uma porta de esperança para você. Deus falou que ele abre uma porta de esperança para que você tenha no seu coração a certeza que ele existe. O nosso Deus, irmão, ele é Deus de chances. Ele é Deus que dá uma chance para você. Ele não é um Deus que já chega quebrando tudo, rebentando tudo. Não. Ele vem e ele te dá uma chance. Basta nós acatarmos. Ou seja, nós pegarmos essa chance. E nos colocarmos na posição de Deus. Para que ele possa abrir a porta que ninguém fecha. Porta do sucesso. Porta da vitória. Porta da renovação de vida. Renovação de vida. Mudar a direção. Transformar. O que? Aquele parente meu briguento. Beberrão. Deus transformar aquilo. Mudar aquilo lá. Acha. Eu tenho um parente ali. Que é drogado. Usa tanta droga que dorme na sarjeta. Deus vai renovar. Conhecer alguém que é assassino. Tirou vida. Deus vai renovar. Vai. Vai. Sabe por quê, pastor? Apocalipse também. Capítulo 21. Ele está dizendo ali. É 21. Perdi ele aqui. Mas ele está dizendo assim. É. Eis que faço novas todas as coisas. Ele está falando que ele pode fazer novas todas as coisas. 21. 5. Se não me falha a memória. Pastor Adriano está procurando ali. 21. 5. Ele está falando. Eis que faço novas todas as coisas. Ele pode mudar a tua vida, rapaz. Ele pode mudar a tua vida, irmã. Olha lá. Aquele que está sentado diante do trono disse. Olha só. Que faço novas todas as coisas. E acrescentou. Olha lá. Mais ainda. Escreve. Porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Pronto. Fechou. Você quer mais o quê ainda, rapaz? Você não vai acreditar num Deus desse? Meu pai amado. Mas quem é esse Deus? Quem é esse cara? Quem é esse que falou isso aí? Eu vou lhe apresentar a ele. Não é aquele Jesus que foi pregado na cruz. Não. Olha lá. Aquele Jesus que foi pregado na cruz. Passa a pé. Pegou o pé. Não. Não. Eu estou falando de um homem. Que diz a palavra de Deus. Que ele tem dois olhos. Como chama de fogo. É isso, pastor? Que a sua língua é como a espada de dois cumes. Corta dos dois lados. Indo e voltando. Cabelo branco como as panhas. Os seus pés brilham como o latão reluzente. E que está dizendo também a palavra de Deus. Que no dia em que ele tocar. Que os anjos tocaram a trombeta. Ele vai aparecer. No meio das nuvens. Montado num cavalo branco. E escrito na coxa. Rei dos reis. Senhor dos senhores. Esse é Jesus. Esse é Jesus. Eu não estou lhe apresentando um Jesus. Dos filmes do SBT. Dos filmes da Record. Eu não estou te apresentando um Jesus. Que você assistiu. Com o personagem do Mel Gibson. Não. Eu estou lhe apresentando. O Cordeiro. O Leão da tribo de Judá. O Filho do Deus vivo. O Salvador da nossa alma. Oh glória. Ele pode abrir a porta. Ele pode mudar o rumo da tua vida. Ele pode te curar. Te sarar. Te libertar. E te dar as suas finanças. Que talvez você esteja aí. Passando por necessidade. Ele pode transformar a tua vida. Basta você crer. Basta você acreditar. Que Ele é. Porque Ele é. Aleluia. Oh glória a Deus. Maranata. Ora vem Senhor Jesus. Deus é maravilhoso. Oh glória. Vamos colocar de pé a igreja. Em nome de Jesus. Jesus. Ele é. E aí